Amar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar É a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar Se perceber Respirar O ar que é você Acordar Sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor É um furacão Surgindo o coração Sem ter licença Pra entrar Tempestade De desejos Um eclipse no final De um beijo O amor É estação É inverno É verão É como um raios de sol Que aquece E tira medo De enfrentar os discos Sem entregar De um beijo De um beijo De um beijo Bate no palco Amar Vai Envelhecer Querendo te abraçar Dedilhar num violão A Sociedade Brasileira de Fonotologia comemora o Dia Mundial da Voz Iniciada no Brasil em 1999 E a partir de 2003 Com expressão internacional O objetivo neste dia E durante toda a semana É de promover A conscientização da população Sobre a importância da voz humana Para a promoção da saúde Conscientizar Sobre sinais e sintomas Que favoreçam O diagnóstico precoce de doenças Com o câncer de laríngeo Que podem comprometer A qualidade de vida E a própria sobrevida Dos indivíduos Existe já há algum tempo Na prefeitura Mas hoje A gente comprou Com a participação especial Com o local da PSGI Que veio reforçar esse projeto E gostaria de estar agradecendo Agradeço a todos vocês Que saem aqui A prefeitura A todos os nossos jovens Obrigado E vamos cantar E vamos ser felizes Eu fico com a pureza A resposta das crianças É a vida É unida E é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar E cantar A beleza do ser O eterno aprendiz Eu sei E a vida E a cerveja E a cerveja E será Mas isso não entende Que eu refina É bonita 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 E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. Ô Regina, por que essa menina chora tanto? Sei lá, por que tinha ela dela, garotinha? Não tem, 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 não tem. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora, se o papo é legal eu fico, se não serve eu vou embora. Sou cabeça feita, não jogo, começo a fora Se o papo é legal, eu fico Se não serve, eu vou embora Por quê? Deixe que diga o que pensa e que fala Deixe isso pra lá, vem pra cá, alguém que tem Eu não estou fazendo nada, você também Vai lá bater um papo assim gostoso como alguém Deixe que diga o que pensa e que fala Deixe isso pra lá, vem pra cá, alguém que tem Eu não estou fazendo nada, você também Vai lá bater um papo assim gostoso como alguém Vai lá com mim, alas de amor é assim Peixinhos e mãozinhas pra lá Peixinhos e peixinhos pra cá Vem balançar, porém balancei o meu bem Só vai no meu balanço quem tem Tá em baratá Deixe que diga o que pensa e que fala Deixe isso pra lá, vem pra cá, alguém que tem Eu não estou fazendo nada, você também Vai lá bater um papo assim gostoso como alguém Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo agora A grande vida lá fora, a grande vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Chô, 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 cada macaco no seu carro Chô, chô, eu não me canso de falar Chô, chô, o meu caro é da alegria Chô, chô, o seu também pode ser lá Xoxua, cada macaco do seu carro Xoxua, eu não me canso de falar Xoxua, o meu galho é da alegria Xoxua, o seu também pode selar Não se aborreça, vou soltar a cabeça grande Você vem, você vem, onde fica aqui, não vai falar Esse negócio tá muito preta, serenteira Já deixou sua famadeira, vai mamar no outro lugar Xoxua, cada macaco do seu carro Xoxua, eu não me canso de falar Xoxua, o meu galho é da alegria Xoxua, o seu também pode selar Ô Marielle, Marielle, Marielle só O que disse que vou a cantar Marielle só, foi o tom do navio Marielle só, foi o danço do navio Marielle só, naquele cabelo Marielle só, eu não me canso de falar Marielle só, o nosso de frango Marielle só, foi o tamborézinho Marielle só, o mangueiro maria Marielle só, o que disse que vou a cantar Marielle só, foi o tom do navio Marielle só, foi o danço do navio No mar, mar e ver o sol Tocando pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de enxergar E não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre